Lucas Bissoli, famoso pelas suas piscadinhas dentro e fora do reality, ganha um novo apelido por uma atitude um tanto suspeita. O participante tem sido chamado de Barão da Furtadinha por conta disso aqui. Lucas tem feito um verdadeiro estoque de produtos. Os patrocinadores do programa disponibilizam diversos itens para os brothers usarem durante sua estadia dentro da casa. E o Barão da Furtadinha esvaziou a sua mala de roupas para ter mais espaço para os mimos. Acontece que ontem, Bissoli foi pego no pulo e o Big Boss deu um puxão de orelha daqueles. Reparem a carinha dele. Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem. São presentes para vocês. Os produtos oferecidos na despensa da casa são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos às prateleiras imediatamente. Ai, que susto! Fio dental, perfumes, maquiagens e, claro, protetor solar, entre outros produtos da despensa. Nada ficou livre do contrabando de Luquinhas e ele tendo que devolver os produtos e o choque dos outros participantes é impagável. O que você quer tirar? Vamos ajudar, Fale. Tudo. Nossa. Tudo. Protetor. Mano do céu. Meu Deus. Olha ali. Cara, olha isso aí, cara. Meu Deus. Vou deixar aqui dentro, ó. Aqui, ó, para vocês, gente. Meu Deus. Meu Deus. Gente, é sério, foi muita coisa. Tipo muita coisa mesmo. Não parava de sair produtos da mala do barão. Não, deixa na despensa, Lucas. Lucas, deixa na despensa. Gente, eu vou levar outras roupas. A devolução dos itens divertiu bastante a internet, que brincou que Lucas teria conseguido o valor do terceiro lugar, 50 mil reais, só em itens furtados. Já outro disse que mais uma semana na casa e o barão teria colocado um dummy na mochila. E olha, Lucas não parou por aqui. Um tempo depois, o engenheiro brincou dizendo que vai começar o seu estoque tudo de novo. There's a thousand miles between you and life.